Deixa eu te ouvir, mas antes, uma notícia relacionada também a essa região. Coloca aí, pessoal, o médico que a família acreditava ser refém do Hamas é encontrado morto em Israel. O corpo de um médico de 35 anos que a família acreditava ter sido levado como refém pelo Hamas foi encontrado. O anúncio foi feito hoje pela Força de Defesa de Israel. Os restos mortais de Dolev e Ehud foram localizados na fronteira do kibbutz Ner'as. O local fica a cerca de um quilômetro da faixa de Gaza e foi atacado pelo grupo Hamas no primeiro dia da guerra, 7 de outubro do ano passado. O médico deixou a casa no dia do atentado para tentar salvar vidas, informação da imprensa israelense. O corpo foi localizado ali no kibbutz. Depois de um processo de identificação realizado por médicos, conseguiu identificar o corpo, que sua memória seja uma benção, diz o texto publicado pelo exército israelense. A esposa dele está grávida de nove meses, estava em 7 de outubro, agora já teve, portanto, filho. A família tinha esperança de que Dolev estaria vivo, estivesse vivo, que a postagem feita pela esposa, a morte. Portanto, acreditava-se que ele havia sido levado pelo Hamas, foi achado morto. Mais uma informação triste diante de tantas outras, né, Sakamoto, nesse contexto da guerra no Oriente Médio. É, ô Diego, nesse exato momento, né, os Estados Unidos propôs, né, tá puxando uma proposta de cessar fogo, é, pressiona Netanyahu, primeiro-ministro carnisseiro de Israel. Israel não é carnisseiro, a carnisseira é seu governo, né, deixando bem claro. É, e o que que acontece é que a extrema-direita de Israel ameaça deixar a coalizão que sustenta Netanyahu, caso ele aceite. Por quê? Porque a extrema-direita de Israel quer terra arrasada sobre Gaza, né. Então, quer aproveitar, né, que, ou quer aproveitar essa ação militar para uma terra arrasada sobre Gaza, e uma série de ministros de Israel ligados à extrema-direita já sugeriram coisas abomináveis com relação ao território palestino. Então, o que acontece, é Netanyahu, e aí, por outro lado, né, o próprio, você tem partidos um pouco mais moderados, como o próprio ministro da guerra, Benny Gantz, que chegaram e pediram novas eleições, né. Então, Netanyahu tá sofrendo pressões, e tá sofrendo pressão da seguinte forma, olha, o pessoal mais moderado e mais progressista quer eleições. As famílias dos reféns em Israel querem Netanyahu fora, porque exatamente isso, vira e mexe, aparece corpo de refém, e eles estão perdendo a expectativa de ter os seus parentes de volta, eles acham porque Netanyahu priorizou a guerra em detrimento ao resgate dos reféns. Netanyahu quer destruir o Hamas, quer passar, e a extrema-direita quer passar o trator sobre Gaza, e isso em detrimento à prioridade do início, que era resgatar os reféns que foram feitos reféns naquele ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Pois bem, então o que acontece, você tem pressão de famílias de reféns, pressão do pessoal mais moderado, pra que Netanyahu mude o curso da guerra, ou deixe o governo, e aí, inclusive, os protestos contra familiares de reféns, os protestos contra Netanyahu em Tel Aviv são respondidos com violência por parte da polícia israelense, e do outro lado, a extrema-direita dizendo que se Netanyahu parar com a guerra, eles largam o governo Netanyahu, e Netanyahu perde e sai do governo, e se sair do governo, por conta de B.O.s anteriores, ou seja, questão de corrupção, questão de ataques à Suprema Corte, né, é um padrão da extrema-direita, é global, e por conta também, inclusive, da falha de segurança da inteligência israelense, que acabou, a inteligência israelense, que é uma das melhores do mundo, que acabou permitindo o ataque terrorista do Hamas, tudo isso ele pode ser preso, o Netanyahu. Então, você tá nessa situação, né, nessa situação, e os Estados Unidos pressionando pro Netanyahu também aceitar uma proposta de paz, por quê? Porque isso aqui tá atrapalhando, inclusive, a eleição do Biden, a proximidade de Netanyahu-Biden, né, a ajuda dos Estados Unidos pra Israel, tá pressionando a eleição do Biden junto aos progressistas. No meio disso, vai morrendo gente, vai morrendo refém, vai morrendo milhares de pessoas em Gaza num processo genocida, e vai morrendo gente em outras frentes, como foi, como tem sido ataques na frente norte, né, na divisa do Líbano com Israel, e aí a gente tem agora a família brasileira que foi atingida. A gente não sabe ainda, o Itamaraty não confirma as informações com relação à responsabilidade, sabe-se que o Hezbollah, né, a que atua no sul do Líbano, e Israel estão em confronto, então tem ataques, tem níceis, precisa só verificar de quem foi a responsabilidade. Agora, se tem uma responsabilidade objetiva pelo ataque, mas existe uma responsabilidade geral. Israel está em guerra, né, com os vizinhos, né, ou ameaça com os vizinhos, ou bombardeia com os vizinhos. Netanyahu está em guerra com os vizinhos. E esse é só para terminar, esse é o ponto, né, a guerra está se estendendo, porque Netanyahu, se parar a guerra, vai ser preso, e ele não quer ser preso. Então, o problema é que Netanyahu livre está custando muitas vidas e muito sofrimento. O Sacamolto, nesse fim de semana, teve Marcha para Jesus em São Paulo, um evento gigantesco e grandioso, chamou a atenção mais uma vez, é claro, de todo o discurso religioso, né, que motiva, mobiliza esse movimento, as bandeiras de Israel, né, muitas bandeiras de Israel, uma gigante, inclusive, para lembrar que os judeus não acreditam em Jesus como o seu salvador, né, tem um outro contexto histórico. Nesse ponto, parece mais político do que religioso, né, o apoio a Israel. É, mais ou menos, é religioso também, Diego, porque é o seguinte, existe uma parte, existe uma parte do cristianismo que faz uma leitura meio, uma leitura meio fundamentalista do Novo Testamento, né, e acaba, na verdade, defendendo, né, acreditando que o retorno do Messias, a segunda vinda de Cristo, ela vai ser asfaltada, né, vai ter, antes disso, né, Israel vai voltar, grosso modo, tá, gente, pelo amor de Deus, que é bem mais complexo que isso, vai voltar a sua glória, ao seu triunfo, vai voltar a ter força, a ter poder, né, e só que o pessoal acaba confundindo o histórico, a histórica Israel, né, de dois mil anos atrás, com o moderno Estado de Israel, é que não é a mesma coisa. Então, só que o que acontece é isso, né, então o que acontece, muitas vezes o apoio ao Estado de Israel hoje, né, vem nessa tentativa, né, de tentar ajudar a pavimentar as profecias, né, como se Deus precisasse de ajuda pra pavimentar, pra poder executar a profecia, mas vai lá. Então você tem essa questão religiosa, eu tô bem grosso modo, né, os teólogos que me desculpem, mas por outro lado, você tem muita gente que acaba se utilizando disso, você também tem uma proximidade, é claro, de evangélicos, de cristãos, com Israel por conta da Terra Santa, né, do Estado de Israel por conta da Terra Santa, mas você tem também uma instrumentalização em Israel, o governo de Benjamin Netanyahu é o governo à direita e da extrema direita, ele se conecta com outros governos semelhantes, como ele se conectava com o Brasil de Jair Bolsonaro, se conecta com outros governos na Europa que tem posicionamento semelhante, existe, sim, ele faz parte desse pacote de governos à extrema direita, né, então você tem uma série de razões de conexão por conta disso, né, e acaba, na verdade, principalmente por conta da questão religiosa, acaba mobilizando muita gente, e aí isso influencia aqui dentro do Brasil, acaba mobilizando muitos eleitores evangélicos, neopentecostais, e isso acaba sendo instrumentalizado por políticos locais. Então, vamos lá, vamos lá.